Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo. Inscreva-se aí no canal e olha só o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Estou dando um rasante aqui nessa piscina maravilhosa, olha que gostoso, cara. Olha só essa delícia. Eu estou de férias em Punta Cana, estou há um mês de férias em Punta Cana praticamente. Antigamente, já fiquei em três resorts, vou estar mostrando tudo para vocês. Só que em especial nesse vídeo, você que está chegando na Bolsa de Valores Mercado Financeiro, eu vou te convidar para ganhar dinheiro de verdade nisso aqui. Eu quero que você olhe tudo isso aqui, isso aqui tudo é seu. Isso tudo aqui te pertence e você não sabe. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa a gente poder entrar nesse mar aqui e praticamente revigorar as energias para o ano. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui todo mundo deveria ter essa oportunidade. E eu vou fazer um negócio muito especial para todo mundo agora, nesse começo de ano. A partir de semana que vem, eu vou fazer umas aulas gratuitas para todo mundo aproveitar ao máximo, para entender. Olha só, bem pertinho. Eu prometi que eu ia chegar com o drone bem pertinho das ondas. Quase pegou na cabeça da onda ali. Então, eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo bem legal, arrasante. Só que esse vídeo aqui, além das imagens maravilhosas aí, eu espero que vocês gostem. Eu quero convidar você a sair do automático, desse piloto automático da vida. Mesmo você que já começa a estudar da bolsa, você volta para o mesmo erro, volta para a mesma coisa. Eu vou te convidar para a consistência. Eu vou te convidar para você entender como que eu faço para eu ser desse jeito, ser consistente, viver tendo um dinheiro infinito. Você não precisa ser milionário para viver uma vida dessa. Você não precisa ter dinheiro para começar. Não muito dinheiro, né? Para começar. Então, as pessoas acham que você tem que ter um monte de dinheiro, que você tem que nadar em dinheiro. Você que está começando, você tem que ter estratégia, você tem que definir tudo na sua vida. E é isso que eu vou dar detalhadamente em algumas aulas gratuitas para vocês. Participe dessas aulas gratuitas. Olha que maravilha. Olha só, eu vou chegar bem pertinho da onda aqui. Participe dessas aulas gratuitas que eu vou dar para vocês. Entra lá no nosso link da bio do Instagram, ou você entra no nosso site www.shake3dpro.com.br Eu vou fazer uma pré-inscrição, tem do presencial e do nosso treinamento. Para quem vai fazer nossos treinamentos, eu já vou fazer tudo bem detalhado ali para você. Eu vou passar o acesso dessas aulas para vocês. E se inscreva no YouTube para não perder as aulas importantes também, que eu vou dar também. Olha que legal. Eu quero que você vive aqui, cara. Eu não estou aqui para falar para você que eu sou um dos melhores treinadores do Brasil. Ou tanto faz isso para mim. Eu quero que você entenda que você vai pegar esse gerenciamento que eu criei, essas estratégias que a gente criou, que são extremamente eficientes. Eu quero que você faça a mesma coisa, para você viver o que eu vivo. Você fazer o que eu faço. Eu quero que você sinta isso. Eu quero que você sinta que é possível você fazer isso. Para. Sai do piloto automático. Você sempre está voltando na mesma. Você está andando um pouquinho. Para. É voo de galinha. Tira esse voo de galinha. Vamos voar de verdade. Vamos voar com águia. Vamos voar para cima. Avante. Sai desse voo de galinha. Negócio que não anda. Você começa um pouquinho, se empolga e para. Vamos para cima. Aproveita que está começando esse ano. Aproveita que isso tudo aqui é você. O ano que vem é você que vai estar aqui. É você que vai estar ali dentro dessa cabaninha. É você que vai estar dentro desse mar, com a sua família. Ou sozinho, com um monte de meninas. Você quer? É você. É você. É o que você quer. É o que você desejar. É o que você almeja para a sua vida. E nesses dias aí, eu vou te convidar para você ir lá. Faz seu cadastro lá no Novidades. É só entrar no www.shake.idepro.com.br Clica aqui. Inscreva-se no canal. E se você tiver vontade de mudar mesmo e parar, ou do ganha-perde, você fica ganhando, você fica perdendo. Você não sabe o que você está fazendo na bolsa. Cara, é tão fácil virar a chave. É tão tranquilo se você entender o risco que você está correndo. O negócio é perigoso. Mas você quer fazer do seu jeito. Não vai dar certo nunca. A gente sabe que dá certo. A gente sabe que é errado. A gente faz você experimentar o mercado todos os dias no nosso EAD. Para quê? Para você conseguir virar logo. Eu tenho traders aí que estão 27 dias, 30 dias. Começaram agora, um mês, comigo na sala. Estão 11 dias sem perder. 20 dias. É um monte de mensagem que eu recebo todos os dias. A gente mostra, bota na tela ali como que faz. E tira vocês do mercado quando o mercado está perigoso. Vocês não sabem identificar isso. Vocês querem entrar em qualquer momento de mercado. É uma vontade estar dentro do mercado o tempo todo. Eu mostrei várias vezes para vocês que isso é perigoso. A gente mostra mesmo. É errado. Ah, você quer entrar? Você vai entrar, você vai perder dinheiro. Não pode fazer. Então a gente mostra, traz a clareza para vocês. Para quê? Para vocês viverem. Olha que legal. Cheguei e fui lá no meio do mar. Olha que lindo, cara. É lindo esse lugar. Isso aqui, cara, é para vocês também. Não é só para mim. É para todo mundo. Saia do piloto automático. Começa a se mexer. Para de pensar em só coisa ruim. Já foi, já está ruim. Já foi ruim. Virou tudo ruim. A economia nossa está afundando, cara. Se você ficar parado, a única coisa que vai te salvar é isso aqui. O day trade, cara, você não é investidor, cara. Você vai para o pau no mercado. Você vai lá para tomar dinheiro todo dia. Você tem que aprender isso de uma vez por todas. Só que você vai ter que fazer com critério. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai chegar aqui e ficar milionário do dia para a noite. Você vai fazer do jeito certo, de uma vez por todas. Você vai fazer isso. E eu vou mostrar isso para vocês. Quero mostrar detalhadamente nessas aulas aí que eu vou dar de graça para vocês. Para quem se inscrever lá, fazer o pré-cadastro lá. Só entrar no novidades do www.shake.deprop.com.br. Não esquece. Olha que legal. Olha essas imagens. Olha isso aqui. É você que vai estar ali, sentadão. É você que vai estar aí. Isso é para você, cara. Isso é bem possível. Isso aí é bem possível. Eu vou mostrar nos vídeos para frente. Como é fácil fazer um plano disso aí. É você que vai estar na frente desse caminhãozinho preto ali, pegando comida o dia inteiro, bebendo, do bom do melhor. É você, cara. Aceita. Muda. Que você vai ser o próximo. É isso que a gente quer. Pessoa, saia do lugar, cara. Para de aceitar qualquer coisa. Para de aceitar uma vida de mediocridade. Para de ter pensamento de mediocridade. Vamos evoluir. Vamos crescer. Não é só a mentalidade que faz o trader, não. É estratégia. Estratégia objetiva. É aceitar o mercado como ele é. É entender quando você tem que entrar. Quando você tem que sair. Quando você tem que estopar uma operação. Quando você vai botar seu dinheiro no bolso e meter o pé do mercado. Saber quando o mercado está bom ou ruim. É isso que eu vou fazer com vocês. É isso que eu vou fazer com vocês. Olha que lindo. Você acha que eu não mereço estar aqui? Fiz uma live de dentro dessa piscina aí para vocês lá no Instagram. Entra lá no arroba ShakeTraderPro. Por quê? Porque eu me imagino assim. Vocês aqui também. Imagino a nossa galera toda aqui. Eu tenho a galera dos maiores traders consistentes do Brasil estão comigo. Eu não vou falar em relação a valores, nada. Mas tem cara aqui, cara. Que mudou completamente o rumo da vida. Só que o cara ficou madrugada estudando. Se dedicou. Correu atrás. Volta cansado do trabalho. A pessoa volta, estuda. Está com sono, dorme em cima do computador. É assim. É batalha. Olha que coisa maravilhosa. Para você ser premiado. Para você ser premiado, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que estudar um pouquinho. Para de fingir que as coisas estão boas e que não estão boas para você. A maioria das pessoas não está boa. O comércio está parado. O Brasil parou. Se mexe agora. Não fique mais no piloto automático. Vamos viver o extraordinário. Eu vou levar vocês lá para o alto. Igual eu estou levando agora. Porque lá do alto, você vai ver o quão bonito que é a vida, que é a vista. É isso que eu quero de vocês. Escreva-se lá. Faça seu pré-cadastro. Se você quiser fazer uma pré-inscrição, livre, pré-cadastro. Faça, que eu vou estar te mantendo informado. Quando eu abrir o Rota, vou abrir o Rota. Estou fazendo um treinamento em Miami. Fiquei empolgado. Por quê? Porque eu vi a virada de chave de muita gente ali, umas coisas que eu estou passando nova. Então, pega o Rota. Se você tiver oportunidade, dedique-se a isso aí, que a vista de cima é muito mais bonita. Vamos comigo. E as primeiras vagas do Rota, eu vou dar 5 mil reais. Três contas de 5 mil reais. E mais uns bônus a mais. Então, deixa pronto. Fica no jeito. Se prepara. Que a partir de semana que vem, eu vou fazer essas aulas para vocês. É para premiar e começar o ano mais top da vida de vocês. Vai ser dureza. Vamos trabalhar duro. Mas todo mundo vai virar a chave. Sucesso para vocês. Inscreva-se lá e aproveite essas imagens maravilhosas. Vamos para cima, pessoal. Tamo junto. Sucesso para vocês. Valeu.